O acidente ocorreu cedo da manhã. Envolveu duas motocicletas. De acordo com as primeiras informações, as duas mulheres, identificadas como Maria do Amparo Cardoso, de 53 anos, e Maria Edilene, trafegavam o sentido Refinaria Centro, quando foram surpreendidas por outro motoqueiro neste cruzamento que dá acesso à Avenida Central. Ele nada sofreu, mas evadiu-se do local, sem prestar socorro às duas vítimas. A mulher vinha descendo aqui com a passageira, com a garupa dela. Aí o rapaz não teve paciência, atropelou, ocasionando um acidente. Aqui, necessariamente, precisa de um semáforo há bastante tempo. Até agora ninguém nunca resolveu nada. E se não resolver botar um semáforo aqui, vai continuar isso que está acontecendo. Aqui já houve até morte nesse lugar. Uma equipe do SAMU foi acionada. No local, os primeiros procedimentos foram realizados. As vítimas sentiam muita dor. Foram imobilizadas. Em seguida, encaminhadas para a UPA, para melhor analisar se haviam sofrido alguma fratura.